Acompanha o Bip, MC 10G, sala do nordeste, pra muitos Então vai, vai, bela, bela, brota, de sainha, junto com as amiguinhas Se flutasse no morro, destino é putaria, se ela quer então vai tomar, então vem com gostaria A maldade já é certa, leite na tua boquinha Tava descendo o pubai, projetado pra maldade, tava descendo o pubai, projetado pra maldade Ela de sainha, sem calcinha, querendo pau, pau, pau Desgraçada, a mão pra baracama, desgraçada, a mão pra baracama Aquisitor, a pique cor, foi só capucadão, o meu pau apaixonou Aquisitor, a pique cor, foi só capucadão Capucadão, o meu pau apaixonou O nome dela é Ana Desgraçada, a mão pra baracama 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 Bela bela brota de sainha, junto com as amiguinhas Eu vou descer no morro, destino é putaria Se ela quer, então vai tomar, então vem com gostaria A maldade já é certa e leite na tua boquinha Ela de sainha, sem calcinha, querendo pau, pau, pau Desgraçada, a mão pra baracama Desgraçada, a mão pra baracama Aqui se tô, aqui que cor, foi só capucadão O meu pau apaixonou, aqui se tô, aqui que cor Foi só capucadão, capucadão, capucadão O meu pau apaixonou, o meu pau apaixonou O nome dela é Ana Desgraçada, a mão pra baracama 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 Tchau, tchau.